Quando a gente é criança, uma das formas mais fáceis de consumir entretenimento é sentando do lado do pai ou da mãe para assistir o que eles assistem ou o que eles nos permitem assistir. Só que hoje em dia, o rolê é muito diferente. Existe uma infinidade de streaming, uma infinidade de canais do YouTube, conteúdo bombando o tempo inteiro para todos os lados e entretenimento à disposição de todas as crianças e todos os adolescentes livremente o tempo todo. Você acha que quando você era mais novo, você foi influenciado por algum herói, por alguma série, alguma novela, algum personagem que você assistiu sozinho ou acompanhado dos seus pais? Essa semana eu recebi uma mensagem de um seguidor nosso que ele dizia ser muito preocupado com a forma que ele preparava a filhinha dele para ver o mundo, as mensagens que ele gostaria de passar, o que ele não gostaria que ela visse, o que ele não gostaria que ela tivesse acesso por ser muito nova ou por não saber ainda processar aquela informação de uma forma correta. E isso me fez pensar bastante sobre o quanto, às vezes, nós somos protetores demais com todas as crianças, do quanto a gente quer controlar o acesso dela à informação o tempo todo, só que ela não está todo o tempo do nosso lado. Ela consome entretenimento também, ela ouve as conversas dos adultos, ela assiste televisão, amigos mostram vídeos para ela no celular, no tablet, ou seja, onde for. E isso não é uma particularidade da nova geração. Quando a gente era criança, também era assim. De outras formas, com outros meios, às vezes a gente estava só na sala, ouvindo os adultos conversando, vendo os adultos assistindo uma novela, uma novela, um jornal ou um globo repórter da vida, independente de onde vieram as suas referências, todas elas, mesmo que tenha vindo de uma pessoa ou de um conteúdo de entretenimento, moldaram quem você é hoje. Fizeram a sua forma de enxergar o mundo, seus conceitos, seus preconceitos, todas as suas filosofias de vida, seus valores, tudo, tudo o que te construiu vem, primeiro, do que você é, e segundo, do que o mundo te oferece, do que você absorve ao longo da sua vida. Para falar um pouquinho sobre isso, eu convidei o Maidana, meu amigo, do Legião dos Heróis, para conversar sobre o seu, o meu e os nossos heróis de infância. Bem-vindo a mais um Contestão. Fala, meu povo! O assunto de hoje, como vocês já viram, é heróis de infância, e eu precisava convidar o Menino Maidana para falar comigo sobre isso. Precisar? É uma palavra muito forte. Não, eu precisava. É mesmo? Por um motivo muito simples. Você tem um herói muito icônico. Ah, com certeza. É um herói que é o herói de muita gente. É o Menino Chaves. É o Menino Chaves. Você está ligado, é que não é o nome dele, mas a gente não sabe qual é o verdadeiro nome do Chaves. Você nunca soube? Ninguém nunca sabe. Ninguém? Não. Existe uma teoria de que o nome dele é Sente. Sente? Sente. Porque algumas vezes o Chaves fala, ah, é porque é um menino que se parecia muito comigo, o nome dele é Sente. E ele nunca fala qual é o nome dele, né? Ele sempre é interrompido. O Maidana sabe frases de Chaves que só ele e Bolanho sabem. Eu gosto dessa comparação. Sinto honrado. A gente passou cinco dias juntos viajando, intensos, e 100% das citações dele foram sobre Chaves. Mas também você imagina que é um seriado que ficou no ar, tipo, mesmo sendo gravado ali durante dez anos. Então são dez anos de muito conteúdo. Então tem situações para tudo. Então o tempo todo você vai encontrar alguma coisa para relacionar com alguma referência do seriado. E como eu passei dez anos assistindo Chaves na minha infância inteira... Como se tivesse parado. Ele diz como se tivesse parado, mas tudo bem. Você nunca para de ver Chaves, né? Você sempre continua aqui. Então quando você passa dez anos, você absorve tudo isso. Então isso acaba virando parte do cotidiano. Não, ele fazia parte da rotina. Tipo, a gente almoçava assistindo Chaves. Ele fazia parte de coisas que a gente já tinha que fazer no dia a dia. Então ele virava meio que obrigatório também, né? Isso, é engraçado porque tem coisas que fazem parte da rotina. Programações que fazem parte da rotina. Então você sabe sempre, ah, meu pai vai chegar do trabalho e vai querer assistir o Jornal Nacional. Acabando o jornal, minha mãe vai querer assistir a novela. Por mais que seja o mesmo programa, sempre o mesmo jornal, a pauta de hoje é diferente da pauta de ontem. A novela que está passando agora é diferente da novela que vai passar daqui a três meses. Ou Chaves é o mesmo. Os mesmos episódios. Inclusive, literalmente, é o mesmo. Exatamente. Não é só uma analogia, é o mesmo mesmo. Então durante dez anos você absorveu a mesma informação. Então isso, cara, não é mais uma programação, não é mais uma rotina. É parte de você. É, é como se você estivesse ali, né? Sim. Quando começava Chaves e ficava passando lá aberturinha e tudo, se eu não estivesse próximo assim e já tivesse começado, eu precisava parar o que eu estivesse fazendo ou correr, acelerar minhas atividades para estar ali. Não era Chaves sem eu estar ali. É muito isso, né? A árvore não cai na floresta se não tem ninguém para olhar, né? O Chaves não passa se você não está lá assistindo. Se eu não estiver ali assistindo. Em casa era um evento. Em casa era um evento também. Porque, tipo, meu pai foi quem começou essa paixão por Chaves em mim. Ele era muito, muito fã de Chaves. Ele sempre gostou dessa comédia mais simples, sabe? Ele era fã de Mazaropi, de Barnabé, que são os caipiras brasileiros, que é aquele humor simples do Brasil, né? O humor mais fácil. E o Chaves é muito isso. É um humor que você não para para pensar no que você está vendo, como é em outro nível, mas, por exemplo, hoje em dia, Brooklyn 99. Ele é um humor fácil, mas ainda assim é um humor inteligente. Sim. Tem piadas ali que, inclusive, você não tem a risada de fundo, você não tem essas situações que agora você tem que rir. É, não. Tem situações que você não está prestando atenção. Você passou. Isso foi uma piada? É. Isso foi uma situação? O que foi isso? O Chaves não. Era a criança batendo na outra e... E a risada. Era o gatilho para você falar... É. E até hoje esses efeitos são muito marcantes. Ontem eu fui no Habibs. Ontem eu fui numa rede de esfirras com... Com o Dinho, com a Nath Kreuzer. E alguém lá tinha um toque de celular que era o coiote do Chaves. Aquele grito de... Sabe? Bizarro. E todo mundo parou para rir e falar... Caraca, de onde vem esse barulho? Esse é o barulho do Chaves. É que todo mundo conhece, mas fica meio assim. É, mas mesmo assim, tipo... Todo mundo parou para comentar isso. Sabe? Eu estava rolando a conversa. É o barulho do Chaves. É o barulho do Chaves. De onde vem? Cara, você lembra desse Chaves? Eles entravam na Casa da Bruxa quando eles ouviam... Nossa, é... E aí viram um evento. É, é uma memória muito louca. A gente foi agora para o Parque da Universal e a gente ficou num parque que era um resort aquático. Quando a gente entrou no resort, que eu olhei e falei... Eu estou em Acapulco. Que tipo, eu estava em Orlando. Se a porta era giratória, vocês tinham que ter ficado rodando, né? Mas é, tipo, era muito mais divertido para mim. Assimilar que eu estava vivendo o momento Acapulco de Chaves. Do que eu estava em Orlando. Quem é Orlando perto de Acapulco? Entendeu? Nada. Não é ninguém. Nada. Mas eu acho que é muito louco, assim, a gente lembrar a quantidade de vezes que a gente reassistia as mesmas coisas e o quanto a gente não se importava com isso. Não. Era legal. E é maluco você imaginar, por exemplo, outros desenhos que eram tão marcantes quanto, tipo, Caverna do Dragão, Cavalo de Fogo. E você parar para pensar, esses desenhos tiveram 13 episódios. Caverna do Dragão tinha 13 episódios, aliás, tinha 12, o 13º nunca foi gravado. Cavalo de Fogo tinha 13 episódios. E a gente... Só 13 episódios? Só 13 episódios. Só. Tem uma história gigantesca na minha cabeça de Cavalo de Fogo. Você fala, eu assisti Cavalo de Fogo dos 6 aos 12 anos. Sim. Nossa, toda semana era um episódio diferente. Nossa, era uma loucura. Altas aventuras lá. Sei lá o nome daquele rito. Mas vou te dizer que eu era muito alienada, assim, com essas paradas. Porque Chaves, eu descobri muito tempo depois que eu estava vendo a mesma coisa. Eu não me importava. De verdade, assim, não era uma preocupação minha. Eu não tinha um tipo, ah, eu já vi esse desenho, eu não gosto desse. Não. Todo dia era muito interessante. É. Cavalo de Fogo todo dia era muito interessante. E podia ser a mesma coisa, a mesma história. Até porque era o que a gente tinha naquela época. Não é igual hoje. Tipo, não tem nada passando na TV, vou assistir aqui um filme na internet, vou ver um vídeo, vou ver um canal. Você não tinha essa opção. Ou era isso, ou você usasse a sua imaginação. E aí que, tipo, outras coisas que marcaram muito a minha infância. Então, tipo, jogar RPG, jogar videogame. E por esse lado, de usar a sua imaginação ou outros elementos ali pra enriquecer a sua infância. Sim. Porque era isso. Ou você assistia Chaves ou você não estava fazendo nada. É bem isso, né, gente? A gente era muito à toa mesmo, né? Nessa época. É muito engraçado você falar de Chaves como um herói, sendo que a gente tinha o herói do Chaves, que era o Chapolin. Mas a gente lembra do Chaves. Não, mas você prefere Chaves ou Chapolin? Eu prefiro Chaves. Prefiro Chaves? Eu prefiro Chaves, é. Eu acho que até porque Chaves passava muito mais, né? Essa é a questão também do que estava passando. O Chapolin era uma coisa rara. Não, e Chapolin, eu acho que por ele vir depois também, a gente sentava para ver Chaves. E aí, de quebra, a gente via Chapolin. Era meio que assim, né? Tinha esse ritmo assim, meio diferente. Verdade. Mas eu gostava muito de Chapolin e das pedras que eu falo. Aerolitos. Não são pedras, são aerolitos. Ai, meu Deus. Você levantou de propósito essa bola para eu cortar, Cris. Mas era muito bom. Eu adorava as mocinhas do Chapolin, que todas eram muito, tipo... Todas eram a Dona Florinda. E todas eram incríveis, fazendo tipo... Ai, Chapolin. Eu achava muito... Eu gostava muito. Eu acho que boa parte de tudo isso que a gente assistiu, no ritmo que a gente assistiu, fez com que hoje a gente fosse uma geração assim. E eu faço essa reflexão o tempo todo. A tranquilidade que a gente teve de aprender. A tranquilidade que a gente teve de vivenciar cada fase da nossa vida com muita atenção. Era tudo muito lento. Se você comparar com a forma que hoje a galera vive, cara, se a galera que está assistindo Xirra na Netflix, eu fico olhando e fico... Vocês são muito privilegiados de estar tendo temporadas com início, meio e fim de Xirra. Sim. É o que a gente falou. Na nossa época era o que estava passando na TV e se eles falassem no meio da temporada Ah, não quero mais. Era isso. Você nunca mais ia ver. Você que se vire com a sua imaginação aí de arrumar um final para isso. Não, tem tanto de coisa. Agora que eu não consigo lembrar de cabeça. Mas tem muitas programações que você viu e você fala assim com outras pessoas e fala Cara, você já viu isso? Não. E provavelmente foi porque você pegou aquela época que você viu aquele pedacinho e nunca mais isso foi reprisado. Eu preciso lembrar de um, olha aí um herói que definiu minha infância. Banana Man. Banana Man. Banana Man. Ele é um herói britânico, passava no SBT, no Sábado Animado. E era o Eric. Quando o Eric comeu uma banana, ele se transforma no Banana Man. E era isso. Ele comeu uma banana. É tipo o Popeye, tá ligado? Que era o espinafre e ele ficava forte. O Eric comeu uma banana e virava o Banana Man. Era o potássio. E eu era muito influenciável. Eu comia espinafre, comia banana por causa desses desenhos. Eu era demais. Eu nunca viro nada, né mãe? Nunca virei nada. Olha só, virou nada. Virou nada mesmo. Mas era muito, muito isso. Caraca, eu nunca ouviu falar de Banana Man. Nunca, nunca, nunca ouviu. Eu realmente não passava pelo mesmo beco que você passava na infância. Tá perdendo. O grande potencial aí. Nosso beco eram diferente. A Bia, se tivesse visto, teria comido banana. Hoje ela não come banana porque ela não viu o Banana Man, tá vendo? Verdade, a Bia não gosta de banana. E era cheio de herói estranho, né? A gente na infância. Tinha muito. Se você parar pra pensar, vários heróis que a gente considera hoje consagrados, que marcaram a gente, eram muito estranhos. E tem um herói que eu acho que me define muito. Em vários sentidos. Que eu assistia muito, que eu gostava. Eu sei todas as falas também do filme, como eu sei de Chaves. E ele é tão bizarro. Tem um humor bizarro que eu gosto muito, que é o Máscara. Eu adoro o Máscara. Nossa, mas agora você pegou e fez assim, ó. Esse é o sentido da minha existência. Porque agora tudo se encaixou. Todas as peças. Você só não tem o cachorrinho ainda. Ainda. Eu já terei o Milo. Você tem que ter o cachorrinho. Mas caraca, é verdade. Seu humor é muito pegado no humor do Máscara, né? Que é basicamente o que a gente vê no filme, é o humor do Jim Carrey. Basicamente. O Máscara, ele é um herói que surgiu nos quadrinhos e que é completamente diferente do que é o filme. Mas aquele filme, eu assisti a exaustão. Eu assisti tanto o filme que eu rasguei a fita. A fita furou e meu pai teve que comprar outra. De tanto que eu assisti a esse filme. E é outra coisa legal, né? A gente via tanto as coisas e não se importava que você via seguido. Sim. Acabou de assistir o filme Rebobina a Fita. Sim, sim. E assisti de novo. Em sequência. Correndo o risco de estragar a fita. Porque, né? Rebobinar estragava assim. É, o que acontecia. Nossa, mas é outro personagem que, tipo... Ele tinha uma mensagem até bem legal no filme, mas que ainda escambava tudo. Porque, no final das contas, era um cara que usava a máscara só pra benefício próprio. Sim. E era isso. Não, mas o bom do humor dele que eu achava é que ele era uma pessoa que não se importava de zoar as pessoas e as situações, tudo que ele vivia ali, de uma forma, tipo, humildona, sabe? Ele não tava fazendo pra te fazer mal. É. Ele fazia porque ele era zoeiro mesmo. Sim. E ele não saberia fazer outra coisa se ele não fizesse aquilo. É verdade. Era muito esse perfil, assim, que ele tinha. Ele era um amigo legal pra se ter, assim, zoando. Não é, por exemplo, aquelas comédias que... Ou stand-ups que tem que... É depreciativo. Que diminuem outras pessoas, né? Como eu acho que fosse, não era a intenção. É uma zoeira engraçada. É tipo, ele, ah, pegou um bandido, colocou a cueca na cabeça e balançou o nariz dele. É verdade. Você não tá atacando aquele personagem pelo que ele é, ou pelo que... Ah, esse personagem aqui é goido, vamos zoar ele porque ele é goido. Não, ele vai zoar do mesmo jeito que ele zoa qualquer outro ali e não atribuindo isso ao que é aquele personagem. Sim, a zoeira sua. Sim. Você zoa todo mundo. Você não vai dizer, ah, eu zoo ele que é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não, a minha zoeira vai ser igual pra todo mundo. Isso era muito bom. Eu tava pensando muito na forma que a gente consumia conteúdo nessa época e nessa galera toda que a gente consumia. E pensando no que que essa geração entre os 25 até os 35 anos, assim, mais ou menos, que é mais ou menos essa galera que foi a última galera, né, que viu esse tipo de conteúdo mais assim, mais lentinho, como que a gente se transformou, a gente de mudança no mundo. Eu acho que a gente tem muita calma pra tomar decisão. Eu acho que a gente olha pras coisas de uma forma muito... Por mais que a gente esteja inserido hoje no mundo como ele é, acelerado e desesperado, a gente consegue mudar a nossa vida. Sem problema. Talvez seja, tipo, uma bolha que existe nesse mundo acelerado, né? Tipo, o mundo tá correndo, mas a gente tem o nosso ritmo. Sim. A gente sabe correr com o fluxo do mundo, mas na hora que a gente precisa tomar as nossas decisões e agir das maneiras que a gente precisa... É tudo bem. A gente tem o nosso ritmo, eu acho que é. E a gente é uma bolha, porque se você olhar a galera que tem, tipo, 20 anos, já não é mais assim. Você já tá completamente fora. É, já existe uma pressa muito grande ali pra decidir ir e se jogar e fazer e tudo mais, que às vezes você fala com a pessoa de 30 e a pessoa fala, tipo, mas por que eu preciso? Como assim, pra que você precisa, gente? Tá acontecendo, o mundo tá acontecendo. O mundo, como você consumia as coisas na infância e tal, eu acho que ajuda muito a gente a entender um pouco disso. Porque tem coisas ali que são um pequeno, um pouquinho depois, um período bem curto depois do que a gente assistia e que pra mim já não pegou, sabe? Então tem um desenho que ainda tem uma galera na nossa faixa de idade que gosta, por exemplo, que é o Ben 10. Pra mim o Ben 10 já não funciona. E ainda tem gente assim, um pouquinho mais nova que a gente, 23 anos, sabe? Naquela faixa entre os 20 e os 25, que gosta do Ben 10 e gosta do Cavaleiro Zodíaco e já não gosta do que tem hoje. É uma intermediária, ainda mais intermediária, sabe? É uma bolha ainda menor dentro da nossa bolha que a gente criou. Só que o Ben 10, ele já é uma transição. Ele tem alguns elementos do que a gente tinha dos desenhos antigos, então ele tem esse senso de heroísmo, ele tem um senso que a gente conseguia ver em outros heróis que ajudaram a moldar a gente. Capitão Planeta, Power Ranger, sabe? Esses heróis que vinham com... É claro, He-Man. É clara a mensagem. Tipo, a gente vai te passar uma mensagem de heroísmo e no final do desenho você aprendeu uma lição. Isso. Hoje em dia a gente não tem isso. Isso era uma coisa necessária. É, tipo, tinha que ter isso sempre. Um propósito. E tipo, o Ben 10 foi uma transição e aí depois começaram a vir outros desenhos que foram uma transição em que você tinha um pouco disso, mas ele já dava uma acelerada. Aham. E hoje a gente tem os desenhos que você olha e fala, que loucura tá acontecendo aqui. E aí o que uma galera reclama, né, e fala, nossa, os novos Kindercats, olha aí, vão ser ridículos. Cara, mas você não vai consumir esse desenho. Esse desenho é pra uma nova geração e essa nova geração não vai evoluir da maneira que a gente evoluiu. Então não adianta a gente pegar uma criança hoje e tentar fazer com que ela consuma He-Man, fazer com que ela consuma Power Rangers, Capitão Planeta. Chaves mesmo é muito difícil. Também. É lento pra essa galera. Nossa, é muito diferente. Eles acham de gente brincar de bola meia hora num pátio, pelo amor de Deus, sem tempo irmão, sabe? É uma galera que olha pra bola e fala, não tem condições de ficar fazendo isso. As pessoas acham que os desenhos emburreceram as crianças, que os desenhos estão sendo colocados e falam, nossa, olha só, esse desenho aqui quer lacrar com o meu filho, esse desenho aqui quer fazer isso, esse desenho quer fazer isso. Não é isso. O desenho, ele se adapta ao que o público pede. As crianças de hoje precisam de uma coisa mais acelerada, elas precisam de uma coisa mais dinâmica, elas precisam entender diversidade. Não é que o desenho quer obrigar ela a fazer isso, é que ela tá num mundo em que isso acontece. O desenho é um reflexo. E essa discussão existe, né? O desenho é só um reflexo disso. E se você parar pra pensar, quem tá fazendo esses desenhos pras crianças de hoje em dia é a galera da nossa idade. Sim. Que entendeu e quem conseguiu captar todas essas informações, digeriu ela e falou, agora pra apresentar pro novo público, eu tenho o meu ritmo, mas não é desse jeito que as crianças precisam aprender. É desse. E as pessoas entendem isso. E somos nós que estamos fazendo isso, mas ainda tem gente que, não, torce o nariz, estragou meu desenho, estragou meu Thundercats, você vai assistir o novo? Não. Mas não é pra você, né? Não estou falando com você, queridão. Não é seu lugar de fala. É, não é seu lugar de fala, adoro isso. Xirra aconteceu isso comigo. Porque eu era muito fã da Xirra, eu não era muito fã do He-Man. Eu já tinha o apego com a Xirra, porque eu era menina, então, e eu acho também que eu sempre soube muito problematizar desde criança. Eu era essa pessoa já criança que falava, mas por que que eu tenho que ser assim? Não sou obrigada a isso. Eu já era essa criança, criança. Então, quando eu vi agora a Xirra Nova, e eu vi que ela traz os elementos feministas, ela tem frases feministas, eu olho e falo, eu sei que as pessoas precisam ouvir, eu sei que as pessoas precisam aprender, eu sei que elas precisam interiorizar, eu sei que a gente tem que garantir que as meninas daqui a 20 anos não passem pelas mesmas coisas que eu passei, várias amigas passaram, mas eu não precisava. Porque eu tinha a visão dela, do jeito que me moldou, e ela nem era feminista, ela era tipo, muito submissa, até no contexto de história e tudo mais. Mas eu acho engraçado, assim, como hoje, se você não for claro, eu acho que é muito isso. Se você não for direto ao ponto, não existe tempo de interpretação. A gente analisava o processo das coisas, a gente interpretava, e a gente tinha tempo pra refletir. Vendo 20 vezes a mesma coisa, a gente via diversas vezes, de vários pontos de vista diferentes. Hoje em dia não tá. É verdade. Quando você pega uma temporada de um desenho, você, tipo, assiste ele e acabou. E você vai pra outra. E quando acaba, você não volta mais, você não digere aquilo. Antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando até com o Panda, e ele falava, eu assistia a TV Manchete das 6 às 7 horas. Era o meu horário da TV. Naquele horário, eu consumia tudo. Aquele era um horário de ouro. Então ele pegava aquilo, assistia todos os desenhos, e depois a TV era dos pais. Então depois era quando você parava pra brincar, é quando você parava pra desenhar, é quando você parava pra realmente viver as sensações que aquilo eu queria te contar. Então era naquele momento que você refletia, em que você absorvia esse conteúdo. E que aquilo entrava na sua vida, né? Hoje, quando você acaba de ver, você vê outro. Ou você vai trabalhar, ou você vai fazer outra coisa. Então você não tem esse tempo de assimilar o conteúdo que você acabou de consumir. Você não tem aquela hora de ouro. Porque se tudo é a hora de ouro, se o tempo todo você tá consumindo, você não vai valorizar nada dentro daquele tempo. Mas vou te dizer que isso influenciou recentemente o nosso próprio conteúdo. Porque a gente entrou num looping emergencial de assistir conteúdo, para gerar conteúdo, que chegou uma hora que a gente falou assim, cara, a gente não tá tendo tempo nem de curtir o momento de ver alguma coisa. E isso é ruim. Nossa, é demais. Porque a gente começou a criar conteúdo pelo prazer de assistir conteúdo. A partir do momento que isso vira mecânico na sua vida, o prazer morre. É. Você não tá tendo tempo de digerir, refletir sobre aquilo, rir de uma piada e ir no banheiro e rir da piada lá no banheiro de novo. Sabe essas coisas que pra gente é muito prazeroso? Sim. Não dá tempo hoje em dia de fazer isso? É, eu acho que tem casos e casos. Mas uma coisa que eu sempre encarei como muito falsa é aquela história do... Trabalhe com o que você gosta e nunca você vai ter que trabalhar um dia na sua vida. Vai ser sempre diversão. Cara, não é. É um prazer diferente, né? Você sabe que você tá trabalhando com o que você ama, produzir conteúdo, consumir conteúdo. Então eu vejo muita gente de fora que fala, nossa, mas seu trabalho deve ser o melhor trabalho do mundo. Mas quando existe uma cobrança, e às vezes não é nem de uma empresa, não é nem de onde você tá, mas às vezes é pessoal mesmo. Eu tenho que entregar isso bem feito, eu tenho que fazer isso? Não é só diversão. A gente ainda, que além de ter esse ritmo acelerado de consumo, além de estar acontecendo muita coisa no mundo, a gente ainda tem que dar um jeito de pegar tudo isso e transformar em conteúdo e informação pra entregar pra outras pessoas, é um passo além da loucura, da correria de tudo isso. Não, entregar o conteúdo de forma original, com a sua personalidade, do jeito que você realmente pensa, porque você não pode estar num mau dia. Porque às vezes se você estiver num mau dia, você não vai refletir 100% do que você realmente pensa, porque você tá num mau dia. Então é uma preocupação muito grande também de como você cria esse seu universo de conteúdo que você tá entregando ali. Também. É uma exigência mental muito grande que existe por isso. É, é muito desgastante. Não dá, gente. A gente até dorme cansado, feliz. É diferente de você sair, pegar ônibus, ir pra uma empresa, ficar às vezes fazendo alguma coisa que você nem tem tanto prazer assim de fazer o tempo todo. É diferente. Mas é tão cansativo quanto. É. É tão trabalho quanto. Com certeza. Eu durmo feliz também porque eu sempre coloco chaves pra assistir antes de dormir. Você assiste? Eu durmo assistindo chaves. É lobia que dorme assistindo Simpsons. Sim. Não faz sentido, gente. Dormir é pra dormir mesmo. Quando eu começo a me preparar pra dormir, né, porque eu sempre me preparo pra dormir no meio do trabalho, né, então eu tô trabalhando e tal, tô numa aba aberta ali no drive escrevendo o roteiro pra gravar no próximo dia e tal, e eu falo, bom, vou dormir daqui a pouco, eu já abro a aba do chaves. Já me coloco e já começo a me preparar, sabe, pra ir desligando. Sim. Porque realmente, quando eu tô assistindo chaves, eu não faço outra coisa, né, então eu entendo que é aquele momento de descanso. Talvez você tenha isso também, né, não sei. Porque vocês vivem produzindo conteúdo, né, mas eu não sei se tem alguma coisa que você fala, isso é só meu, isso não é conteúdo. Das pessoas? Não, olha, eu gosto muito de Instagram, né, eu sou muito viciada em Instagram e eu só assisto stories na hora de dormir. Então é o seu chaves. É, é o meu chaves. Eu vejo stories, eu acho que eu vou me desconectando ali. Ao mesmo tempo, de vez em quando surge uma ideia muito legal no meio, porque eu tô vendo muito criador de conteúdo também. E eu fico tipo, meu Deus, eu podia fazer isso. Aí eu começo a falar, aí o panda fala, não. Não, está na hora de conversar sobre trabalho. E aí eu volto. Mas eu acho que stories é meu chaves. Que doido, stories é meu chaves. É o seu herói. É meu herói. O Instagram é meu herói. É Mark Zuckerberg. Quem diria, não é mesmo? Quem diria. Ele me destrói, ele é meu herói, meu vilão, né? Tudo na mesma pessoa. Ou você morre como herói, ou você se sente pra se tornar um vilão. Olha a complexidade de Mark Zuckerberg. Ó, a gente falou de como a gente era lento e, tipo, a gente era lento. Alguns um pouco mais. Um pouco mais. A gente era lento, calmo, tranquilo. Eu acho que a gente tinha muita paciência. Mas também a gente não tinha muita opção. Então a gente não sabe como a gente seria com a internet. Eu dou graças a Deus de não saber. Porque eu nem queria ver a Cris com 11 anos, problematizadora do jeito que era, perguntando por que pra tudo e pra todos na internet, gente. Eu ia ser insuportável, eu acho. Mário que eu já sou. Naquela época também era muito difícil. Mesmo com a internet ainda era complicado. Tinha que esperar o fim de semana. É, tinha. De madrugada a criança não brincava de madrugada. Não, não existia isso. É, era. De interação social de madrugada. Eu dormia só. É, não tinha internet de madrugada. A internet fechava. Pois é. Exatamente. Pra minha mãe, fechava. A internet fechava quando ela tinha que ligar pra alguém. Hum, aí sempre, né? Tinha que estar. A mãe atendia assim. Era desesperador. E só horas conectando pra cair a internet. Aí hoje em dia, a galera tem essa pressa, né? De assistir tudo desesperadamente e tal. E todo mundo fala que a gente vive hoje praticamente 10 anos de evolução de tecnologia em um. Comparado ali com décadas de 80 e 90. É. Como que você acha, você pretende ter filhos? Sim. Como que você acha que você, dessa época, vai lidar, tipo, daqui a 10 anos, porque vamos supor que você tenha filho pelos próximos anos. Daqui a 10 anos, você vai ter uma criança ainda. Como que você acha que vai ser? Nossa. É complicado imaginar isso. Vai estar muito... É um abismo, assim, entre o que você viveu e o que essa criança vai viver. Mas eu sempre pensei, assim, em questão de ter filho, que eu ia tentar dar pra ele uma experiência, claro que em conta gotas, de como foi a minha infância. Não sei se isso já passou pela sua cabeça também, mas eu penso, caramba, olha só, hoje a gente tem o videogame, o Play 4, a gente tem o Xbox One e tal, mas na minha época eu me divertia muito com um Atari, com um Mega Drive e eu quero que o meu filho tenha essa experiência também, de, tipo, não precisar ter tudo mastigado. Hoje, é claro, você quer ter uma coisa bem feita, você quer um jogo que você olha e, nossa, é o ápice da evolução, mas também é legal você voltar, é o que a gente tava conversando antes também, de que eu joguei Aladdin, mas você falou, nossa, aquele jogo era horrível e pra mim ainda é lindo, porque eu tenho essas memórias afetivas com o jogo. E eu tenho isso, assim, eu penso, pelo menos, né, de que eu vou querer que o meu filho, minha filha, meu X, tenha... Meu X, 2019 é meu X real. Não se sabe o que vai nascer. Tenha essa experiência também, sabe, de ter coisas, de ter elementos que ajudem ele a evoluir também, porque se você parar pra pensar, a gente evoluiu com isso. A gente começou com ritmo lento, a gente começou com coisas mais simples, a gente começou com um jogo, um videogame, que era um ponto na tela. Era literalmente um ponto na tela. Pong é uma barra e um ponto na tela. E você se divertia com isso, você conseguia passar o dia inteiro compartilhando com seus amigos, então eu quero que ele passe por isso também, pra até construir essas memórias. Então, a partir do momento em que ele passa disso, em que ele passa do Cavaleiro do Zodíaco pro Ben 10, que ele passa do Ben 10 pro Hora de Aventura, que ele entenda, a infância também é isso. A sua infância é mais lenta. Você começa, a sua vida não morrer, só os seus pais te mantendo vivo. A sua função é essa. Não morra, criança. Só faça isso. E depois as coisas vão ficando mais complexas. Então, eu acho que é natural as coisas ficarem mais complexas também naturalmente. Você começar com ritmo lento, a gente então teve essa oportunidade de desde a infância a gente já ter esse ritmo lento e as coisas vão ficar aceleradas quando a gente tá adulto. Hoje em dia, até as crianças já estão aceleradas. Sim. A gente teve talvez um privilégio de conseguir, aos poucos, entender. Agora é hora de brincar, agora é hora de aprender, agora é hora de colocar tudo isso em prática. As crianças de hoje em dia já nascem com muita cobrança em cima delas. Eu acho que talvez fazendo isso, o que eu queira, é preservar talvez o meu filho de uma cobrança muito inicial. Que a sociedade naturalmente vai fazer, né? É, mas em casa não. Isso aí, em casa é nostalgia, é Atari Chaves todos os dias. Todo dia, a criança não vai nem querer. Não, pai, eu não aguento mais Chaves. É Chaves não. Vai de novo. Laranja mecânica. Mas eu já vi esse episódio, mas é vendo 25 vezes que você entende. Eu quero uma análise semiótica do barril. Me explica o que é o barril. Como ele cabe ali dentro? Existe uma casa dentro do barril? É uma entrada para o subsolo? Você imaginava isso? Sim. Você imaginava que era uma entrada para o subsolo? Sim. Não dava, gente. Eu sou muito taurina para viver dentro de um barril. Não tem conforto. Tinha que ser a porta de algum lugar muito confortável. Mas ele só se escondia. E ele morava onde? No 8. É Chaves do 8. Ele morava no 8. Eu acho que eu preciso ver de novo o Chaves. Porque vendo 30 milhões de vezes eu não entendi o Chaves. Mas não aparecia o 8. É, porque ficava no outro pátio. Ah, para. Aquele outro pátio nem era real. Era tudo imaginação. Você não adorava o outro pátio quando aparecia coisas lá? Não adorava. Era misterioso o outro pátio. Era misterioso. Eu falava que não existe a imaginação dele. E eu ficava pensando. E naquela época existiam várias coisas assim que não tinha como você negar se alguém falasse. Então alguém chegava para você, meu primo foi nos Estados Unidos e lá já aconteceu não sei o que já em tal coisa. E você, ah, que legal. Você tinha que acreditar. Não tinha como você questionar. Não dava para você ir no Google e falar isso realmente aconteceu. É, tinha o pátio principal, corredorzinho, o pátio que tinha a fonte. Sim. E tinha um outro corredorzinho do lado. E aí... Não vim chaves mesmo. Existia a lenda de que tem um episódio que eles passam aquele outro corredor. E aí você fica, que episódio é esse? O que tem no outro pátio? Sabe? Mas não existe esse episódio. Não existe esse episódio. Mas rolava isso de tipo, ah, tem um episódio que tem o terceiro pátio do Chaves. Nossa, o celular é muito louco. E aí é muito louco. O que? Era um pátio, gente. Era uma vila. Então vai ter a Disney no meio do Chaves. Imagina, do nada. Era no México. O que vai ter? No máximo uma vendinha de churros. Muito bom. Tinha que ser de churros. Tinha que ser. Ou de limonada. Maravilhoso. Gente, mas eu nunca nem ouvi essa lenda urbana de Chaves. Ah, tem várias. Do terceiro pátio. Não, a lenda urbana mais clássica é que eles morreram todos num acidente de avião. Porque isso é lost, não é Chaves? As pessoas estão loucas. Já tá misturando tudo. Isso e Chaves, na verdade, é tipo lost. Eles estão ali porque eles já morreram. Não, porque não estraga mais um conteúdo na minha vida, pelo amor de Deus. Não. O lost se estragou sozinho, né? Sim. Não, mas aí você não vai fazer isso com Chaves. Não, não. Mas é sério que exige essa lenda aleatória? Do pátio ou da morte de avião? De que eles morreram? Não, é da morte de avião. Era uma lenda muito real, muito forte. Não, não me pegou. Que bom, né? Porque, tipo, pra mim foi o trauma de... Não, morreram todos. Por quê? Depois, não, só morreu o seu madruga. Ah, era o melhor. Qual é o seu personagem favorito, Tirando Chaves? Tirando Chaves, tá tranquilo. Porque o Chaves não é o meu personagem favorito. Tirando Chaves, ninguém. Não é o meu personagem favorito, não. Quem é? Eu acho que, assim, entre as crianças, eu gosto muito mais do Kiko. Não sei por quê. Talvez, porque ele é o filhinho da mamãe e, em casa, minha mãe sempre me protegeu muito. Então, talvez rola essa identificação. Mas eu acho que, pra geral, o personagem que mais tem apelo é o seu madruga, né? Ele é muito maravilhoso, né? Ele tem as melhores lições, a melhor filosofia. E você tem valores muito legais nele. Porque, tipo, ele é um cara que não gosta de trabalhar, mas ele tá sempre fazendo alguma coisa pra tentar sair daquela situação. Até porque ele tem uma filha, então ele tem que dar uma coisa pra ela. E ele super tinha conversas legais com ela. Tinha hora que ele sentava e falava, Chiquinha, vem aqui. E ele conversava bonitinho. É, e ele é o cara que sempre apanhava e nunca revidava. É. Ele revidava no Chaves, ok. O Chaves fazia por onde também. Mas, então, tem aquela. Você nunca vê ele levantando a mão pra dona Florinda. Ele sempre aguenta as pancadas da vida, as pancadas da Florinda. Então, ele sempre teve essa questão de tá todo mundo contra ele. Mas, ainda assim, ele encontra uma solução. Ele ainda sai daquele problema. Ele sempre trouxe mensagens muito positivas. Eu acho que isso é muito legal. Eu gostava muito dele porque a bruxa do 71 dava em cima dele. Declaradamente era apaixonada por ele. E ele não, tipo, dava fora ofensivo nela, sabe? Ele meio que fugia. Ele saía de novo. Mas ele não era ofensivo com ela. Ela era mais velha. Ela tinha todo um estilo estranhão, assim. Mas ele era fofinho. Mesmo com ela, assim, sabe? Eu achava ele legal. Acho que é o personagem favorito de minha carreira. Eu tava falando de herói. Mas ele é um heróizão, assim, eu acho. Ele é um bom pai. Ele se esforça. E quando você pensa nos valores que ele passava também, por mais que fossem piadas em vários momentos, né? Mas, tipo, as pessoas boas devem amar seus inimigos. Várias lições que ele passava, assim, durante o episódio, durante as mensagens, durante as tentativas dele de fugir, ele inventava um bagulho, assim. Sim. E faz sentido. Sim, ele era legal. Eu gostava dele. Deixa eu problematizar mais uma coisa. Eita. Que eu reflito sempre. Vamos. Eu acho que como a gente viveu esse período aí, meio que final de mundo, ritmo normal, eu acho que... Ritmo de festa. Não era tanto o ritmo de festa. Oi. Eu acho que hoje, no momento que a gente se encontrou, assim, nesse mundo que é 10 anos em um, que é tudo muito desesperado, que é tudo muito acelerado, eu acho que, por isso, deu uma estourada, assim, nas doenças, principalmente mentais, na questão da ansiedade. É a nossa faixa etária que sofre muito com ansiedade. É a nossa faixa etária que sofre muito com depressão. De não se sentir suficiente para a exigência do mundo. É. E isso é muito consequência, talvez, disso, né? Dessa forma de consumir conteúdo que a gente sempre foi acostumado, de ter esse ritmo, assim, mais tranquilo, e, tipo, vai no seu tempo, vai na sua hora. E hoje em dia não ser tanto assim. Hoje em dia ter essa... Vai, vai, vai. É, da gente ter sido a transição, né? É. Porque você passou boa parte da sua vida de uma maneira e, de repente, em um ano o mundo evoluiu 10. Então, tipo, nesse um ano, que a gente ainda estava evoluindo junto, chegou o que aconteceu aqui que eu evoluí um ano e tudo ao meu redor... E todo o mundo foi 10. E tudo ao meu redor evoluiu 10. Sim. Então, talvez seja justamente isso. Você perdido nessa bolha e não saber como lidar com essas novas dinâmicas. Você já se sentiu assim, em algum momento? Refletir sobre quem você é e o mundo que você está inserido e questionar o seu ritmo de vida? Eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa que... Talvez não esse questionamento específico, mas acho que em algum momento todo mundo tem um questionamento, assim, de o que eu estou fazendo, sabe? Eu gosto de pensar o que eu estou acrescentando, sabe? Porque todo mundo acha que tem um grande propósito. Mas não tem. Mas é mentira. Sendo realista, é isso. Talvez a maioria das pessoas pense como eu vou mudar o mundo? E você não vai mudar o mundo. Não vai. Você acha que você tem um propósito, mas não tem. Você quer mudar o mundo, mas não vai. Você não vai mudar o mundo, mas você pode ajudar. Sim. Sabe? Então, eu acho que é isso. Você entender como a sua função, que pode não ser gigantesca, mas como você vai mudar, pelo menos as coisas ao seu redor, e vai mudando essas coisas, assim, e isso aí pode, talvez, ir te ajudando nesse sentido. Sim. De, tipo, cara, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, está tudo muito acelerado, e eu tenho o meu ritmo. Como eu vou me transformar e transformar as coisas ao redor para que eu também me acelere um pouco e o que está ao meu redor não me atinja dessa maneira? dê uma desacelerada em volta. Às vezes, é isso que eu penso, sabe? Não dá para eu mudar agora. Mas como eu vou ir mudando? Como eu vou melhorando? Você reflete sobre isso? É, então, é porque, sabe, eu sempre, às vezes eu começo a imaginar algumas coisas e eu viajo muito. Tipo, essa câmera mesmo, eu piro muito em câmera. Você já parou para pensar em câmera? Câmera é muito louca, porque, tipo, isso aqui ficou eternizado, isso. E aí, você está sempre revivendo aquele momento? A gente está vivendo em looping ali dentro? Depois a gente conversa sobre isso. Isso é meio que Matrix que a gente está falando aqui agora. Não, se eu começo nisso, vocês vão ficar malucos. Aí vai 10 horas. Mas a gente foi acostumado a idealizar protagonista. Sim, é aquele negócio, né? Você é o protagonista da sua vida, mas você não é o protagonista do mundo. Do mundo. Não, exatamente. Mas é difícil você perceber isso. É, tu não é o protagonista daquele rolê ali. Você não é o protagonista daquele rolê. Não. Às vezes você tem que fazer esse exercício de se tirar dessa posição e entender. é até para entender várias outras situações. Então, tipo, por que isso aqui não está dando certo? O que eu estou errando? O que eu estou fazendo que eu posso fazer isso dar certo? E às vezes não é você. Mas é verdade. É, e talvez justamente porque a gente cresceu nesse momento mais lento e tal, a gente tem que entender que hoje as coisas são mais aceleradas e hoje o mundo não exige mais o que a gente tem a oferecer. Então a gente tem que encontrar o nosso lugar. E não é nem encontrar um novo propósito, é meio que encontrar quem é você mesmo nesse mundo. Qual é a ferramentinha que está na sua mão ali nessa hora. Como contribuir para o que tem com o que você tem. Verdade. Com a sua carga, com as suas ferramentas. É. Não é tipo essa ferramenta que não serve para hoje. Como hoje essa ferramenta vai se fazer necessária. É. Mas Dana, a gente que pensa, gente. Maravilhoso, mas é verdade. E essa parada do protagonismo, ela é muito decepcionante para muita gente. Quando ela se percebe não protagonista do mundo. Sim. Porque ela fica tipo, mas como assim eu não sou o novo Steve Jobs? Eu tenho ideias incríveis. Eu poderia ser. Sim, poderia, mas meio que não é. É porque o próprio Instagram e muitas coisas que existem no mundo hoje vendem para a gente só o case de sucesso. Sim. Então o Steve Jobs fez isso. Você fala, se eu fizer igual, eu vou ser igual. O que aconteceu, por exemplo, no boom de podcasts. Jovem Nerd. Nossa, o Jovem Nerd fez isso. Eu vou ser o novo Jovem Nerd. Não vai. O que a gente vê é o extremo. Sim. É o que realmente deu certo e é o que realmente trabalhou para chegar até ali. Sim. O Jovem Nerd hoje tem quase 20 anos de trabalho. Então não adianta você chegar hoje e falar, hoje eu vou ser o novo Jovem Nerd. Pode acontecer. Pode acontecer sim. Mas tem que ter uma construção por trás disso. E às vezes essa construção é realmente uma construção de tempo e de dedicação e de processo. E às vezes é só uma questão de estrela mesmo. Gente, você nascer com a sua estrelinha brilhando para ser o destaque de alguma coisa, acontece. Acontece. E ela independe de você às vezes. É verdade. Cara, a Kéfera mesmo fala. Ela fala assim, gente, no início do meu trabalho eu não tinha noção do que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo em destaque. E isso é muito bizarro, você ser esse elemento que se destaca em alguma coisa e vira chave. E você nem sabia que você ia ser aquilo ali. Ninguém te prepara para ser uma estrela brilhando no mundo. Hoje em dia já, né? É, hoje em dia você tem curso para ser estrela que brilha. Ah, hoje em dia essa geração maravilhosa. Que é uma coisa bizarra também, né? Porque você para para pensar, a maioria desses casos de sucesso, eles aconteciam. E hoje em dia as pessoas vendem a fórmula para o sucesso. Sim, sim. Faça isso que você vai ser um sucesso. E às vezes realmente vai. E às vezes vai, e às vezes não vai. E a maioria das vezes não vai. Entendeu? E aí entra de novo a frustração e entra o negócio do protagonismo. Tipo, onde eu errei? O que eu fiz? Que não deu? Cara, não siga a fórmula. As pessoas que chegaram lá, elas não seguiram a fórmula a princípio. As outras pessoas inventaram fórmulas a partir do sucesso que deu certo. Eu tenho um exemplo muito claro na minha cabeça. Eu idolatrava a Xuxa, eu ia no programa, eu olhava... A minha foto com a Xuxa é ela atrás de mim e eu assim, ó, olhando para a cara dela porque eu não queria nem olhar para a foto. Eu queria olhar para a Xuxa, sabe? Assim, minha ídola maravilhosa. E ela não gosta da história dela. Tipo, ela tem orgulho do que ela construiu. Toda a vida dela é baseada naquilo. Mas ela renega muitas coisas que ela fez ao longo da trajetória. Sim. E ela, para mim, hoje, ela não é deusa, como era antigamente, mas eu vejo ela como um exemplo de mulher que mesmo tendo sido a estrela, mesmo tendo brilhado, mesmo tendo sido um ponto muito fora da curva do Brasil, ela ainda fala... Mas eu não faria de novo. Ela olha, por exemplo, por esses videozinhos de internet do Senta La Cláudia e ela fala... Gente, pelo amor de Deus, não tinha ninguém do meu lado me orientando. Eu falava qualquer bosta na televisão e todo mundo ria. Ela se questiona, sabe? É a mesma situação que você falou da Kefra. Ela estava fazendo, ela estava em destaque e ela não entendia o que estava acontecendo. Não, exato. E naquele caso do Senta La Cláudia, a gente percebe que ela não sabia mesmo o que ela estava fazendo. E hoje tem pessoas que olham e falam como eu queria isso, como eu queria isso. e quem teve, olha e fala, eu não queria mais. Não queria. Tipo, é muito louco essa vida. Você não tem vida. Você vive para os outros. Você vive para o ideal que criam de você. Então é bem isso. Mas a gente faz muito isso. Sim, verdade. Tem muitas vezes que você está fazendo isso. Eu não sei se no caso de você já aconteceu, mas você para e fala... Putz, era isso que eu devia estar fazendo? Será que eu não voltar para o mercado tradicional de trabalho? Ah, não. Eu não reflito sobre isso. É porque eu saí muito consciente. Eu saí muito tipo... Beijo, gente. Você desde criança já pensava nisso, né? Não, nem pensava. Mas eu vejo hoje em dia que a criação de conteúdo, pegando muito da minha história, eu fui criada para o mercado tradicional, porque na minha família tem zero empreendedores. Não tem ninguém que tem um negócio próprio e que falou tipo, nossa, eu vou fazer isso, vou abrir uma loja. Tipo, meu avô tinha uma oficina mecânica, mas depois ele virou concursado. Então, não tem história de empreendedorismo na minha família. Quando eu falei para os meus pais tipo, vou empreender e vou trabalhar com a internet, isso era tipo, você vai destruir a sua vida. Basicamente. Porque o certo é você ter carreira, empresa e tudo mais. E hoje eu olho que talvez eu tenha encontrado na criação de conteúdo um talento que poderia ter sido uma carreira tradicional. Tipo, eu poderia ao invés de ter feito administração, ter feito jornalismo e ser muito feliz. eu penso nisso. Que foi só uma forma muito diferente do destino de me levar para um caminho que é um talento e não uma atividade só de trabalho remunerada. Você tem outra formação. Você é biólogo, não é isso? Sou veterinário. Veterinário. E você pensa em voltar e trabalhar como veterinário? Às vezes eu penso. Às vezes eu penso. Até porque algumas coisas dentro da veterinária eu gostava bastante. Aí entra a parte da microbiologia, né? Que é a minha especialização. Ah, viu? Sabia que tinha uma biologia na história? Porque aí eu gostava bastante do laboratório e tal. Sempre gostei muito. Mas você já trabalhou na área? Trabalhei. E aí você saiu, veio para o mercado de conteúdo? Pois é. Eu nunca fiquei fixo só com a veterinária. Agora eu estou só com a internet. Mas eu comecei a trabalhar na legião no meio da faculdade. Então, até quando eu trabalhei em laboratório eu já estava trabalhando com a legião. Então, já eram coisas divididas. E é claro, como eu não me dedicava 100% ao que eu faço hoje, era um hobby, né? Então, naquele momento, quando eu estava no mercado tradicional de trabalho e eu tinha o meu hobby que também me dava dinheiro, eu só pensava, caramba, eu quero fazer o outro trabalho. Então, aí eu abandonei a carreira de veterinário e comecei a trabalhar só com a internet. Entendi. Então, acho que talvez às vezes eu penso, será que não era melhor voltar? É porque você não experimentou. Acho que é muito isso, assim, fica sempre o mais e si. Mas na sua questão, você acha que teve um pouco de desafio? Talvez não desafiar a sua família, mas você acha que teve um pouco de vou tentar seguir por esse caminho que ninguém seguiu ainda? Ou foi só... Dentro da família? É. Do círculo familiar? Não. A minha mãe fala que eu sou uma pessoa que não tenho medo. Ela fala que se você morrer fazendo alguma coisa que você achava que era muito certa, é capaz de depois de morrer você falar ué, mas eu tentei, gente. Eu não tenho medo mesmo, assim. Então, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou, eu faço por mim. Geralmente eu não faço porque falaram pra eu fazer. Não, mas eu não digo que você está desafiando a família, eu digo um desafio talvez até pessoal. Ah, sim. Do tipo, ninguém na minha família fez isso, eu vou conseguir. Eu acho que não de não conseguir, mas de não dar valor. Tipo, ninguém na minha família dá valor ao empreendedorismo. Eu dou. aí sim. Por esse caminho, sim. Porque era uma coisa que eu achava muito louca, assim, eu via exemplos de pessoas que tinham ideias e davam certo e eu falava, por que as pessoas aqui do meu círculo têm medo de ter uma ideia e de acreditar acreditar nessa ideia. Eu pensava muito nisso. Conseguir? Não sabemos. Estamos só vivendo mesmo, mas esperamos que tenhamos conseguido, não é mesmo? Eu sempre gostei muito dessa parte de criação e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, mas eu acho que o que me prendeu, e às vezes hoje eu até reflito um pouco e penso, ah, talvez eu queira voltar e tal, mas o que me prendeu a tentar seguir desde o começo para o mercado de trabalho tradicional foi, na verdade, a família. Porque eu sempre fui muito ligado com a família. Muito, muito, muito ligado. Então, tudo que eu fiz era sempre pensando em orgulhar a família. Ah, é? É. Ah, eu não. Eu sempre pensei muito, muito nisso. Mãe, desculpa. Pois é, eu sempre pensei muito nisso. Então, tipo, quando eu fiz veterinária era porque era um curso que a gente estava morando em Goiás na época. Então, era um curso que lá no lugar rendia e tal, não sei o quê. E aí meu pai falou, você podia ser veterinário. Pô, meu pai quer que você seja veterinário. Eu vou ser veterinário. Mentira. Nossa, que incrível. Então, foi sempre muito assim. E aí, até, eu demorei um pouco para sair da veterinária e ir para a legião, né, para trabalhar com internet porque o meu pai ficava, ah, porque o mercado de trabalho tradicional é melhor. É verdade. Então, eu vou ficar no mercado tradicional. E aí, quando eu fui meio que mostrando para ele, eu estou ganhando dinheiro com internet. Você acha que isso dá certo, meu filho? Ah, acho que dá. Ah, então faz isso. Vou trabalhar com internet. Não, eu não. No início, quando não estava dando certo, quando a gente tenta, tenta, tenta e nada acontece e a gente se questionava muito sobre, será que esse é nosso caminho mesmo? Será que a gente não está sendo teimoso? É o que a gente sempre fala, né? A diferença entre teimosia e persistência, você só descobre quando termina. Porque no meio do caminho, ser persistente e ser teimoso é a mesma coisa. Se deu certo, nossa, você foi persistente. Se deu errado, você era teimoso, idiota, cabeça dura. Exatamente. Então, você não sabe. E aí, a gente se questionava muito isso. E eu sempre falava para ele, assim, eu falava, amor, as pessoas não acreditam e as pessoas nunca vão acreditar. Então, todo o negativismo que vinha de fora, que às vezes não era nem negativismo, era só preocupação, do tipo, vocês estão comendo? Vocês estão dormindo? Vocês estão pagando as contas? Preocupação, normal. E eu falava, isso é negativismo porque as pessoas não têm visão. Eu sempre fui assim. Então, era preocupação, era carinho e eu falava, quando a gente for no Faustão e a gente contar a nossa história no arquivo confidencial, as pessoas vão falar, eu sempre soube e a gente vai saber que era mentira. Eu falava isso para ele direto, eu falava, a gente vai saber que era mentira. Mas o meu vídeo lá não vai ser mentira. Qual vídeo? O seu? É, porque no arquivo confidencial as pessoas declaram. Ah, você vai dar... É claro. Ah, que bonitinho. Aí você vai falar, porque a Cris fala demais. Eu imagino que alguém vai falar isso. Isso aí você não vai poder falar que é mentira. Não, eu vou falar, é verdade. Eu falo mesmo e é por isso que temos um canal no YouTube. Ai, mas eu gostei muito do papo. Também. Dá para ficar falando o dia inteiro disso, né? Desse tipo de coisa, porque é quem a gente é, né? E a gente vai por várias vertentes, né? Sim. Porque a gente começa falando o dado, como foi, o que aconteceu, mas não foi só isso. Não, é. A gente tem muita coisa que nem chega a definir o que a gente é. Sim. Isso que ajudou a construir o que a gente é. E até porque a gente está em transformação ainda, né? A gente está, a gente nem botou ninguém no mundo ainda para passar o que a gente pensa, porque dizem que a gente só entende quem a gente é quando a gente tem alguém para ensinar, né? Que é quando a gente aplica e vê o resultado e pode dar muito ruim. Você não pensa nisso que pode dar muito ruim? É. Acho que não pensava até esse momento. Enfim, agora, então, ele vai rever a desmanchão dessa preocupação. Obrigada por vir no Contestão. Obrigado a vocês pelo convite, gente. É muito bom sempre conversar com vocês e agora que você tem esse canal de comunicação com o público em que a gente pode mostrar o que acontece na nossa cabeça louca quando a gente se reúne, é muito legal também. Sim. Eu acho que a gente vai ter Maidana mais vezes aqui no Contestão porque ele deixou muitos parênteses abertos aqui de várias questões. Ele ainda vai refletir sobre essa questão de educar alguém depois a gente fala sobre isso. Sobre a questão de viver eternamente num vídeo. Você acha que a gente vive eternamente? Cara, eu reflito muito. E uma foto? Uma foto, você está preso. Para, Maidana. Nunca mais eu tiro foto na vida. Eu tenho nervosa. Você está preso. Vou te dizer que o meu maior trauma é o filme Convenção das Bruxas que a bruxa prendia a criança no quadrinho. E eu não gosto de nenhum quadro que tenha uma criança desenhada por conta disso. Caraca, eu assistia muito esse filme. Era muito bom. Eu assistia muito esse filme. Eu tinha medo de virar rato. Você tinha medo de virar rato? Nossa. Já pensou você virar um rato? Eu vejo mulheres na rua hoje em dia que tem o estereótipo daquelas bruxas e eu fico tipo pode ser uma bruxa de convenção das bruxas. A gente era estranho mesmo. Era não. Eu gosto de acreditar que isso ainda exista. Ainda está acontecendo. Enquanto a gente está falando que está acontecendo uma convenção de bruxas e crianças estão virando rato. Obrigada pela imagem que eu não precisava de 2019. Provavelmente Maidana volta então em algum outro contestão para falar sobre a questão de Matrix. Talvez próximo de estrear Matrix 4 com Keanu Reeves algo que a gente nunca imaginou que fosse acontecer. É mesmo. A gente possa fazer um contestão sobre vivemos numa realidade virtual ou numa realidade que realmente existe. Os heróis da infância voltando aí. Será que vai virar vilão? Matrix? Beijo. E até a próxima. Tchau. Ó mar salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por que que todo mundo quando o pai lembra recitar um poema fala isso? É mesmo? É. Todo mundo fala essa? Todo mundo fala isso. Por que? É igual martelo vermelho. É sério? É igual como fala. Tipo, pensa na ferramenta martelo vermelho. É? Você não pensa na martelo? Não. Eu sempre penso numa chave de fenda amarela. Ah, gente, para, né? Vocês viram chaves demais. Deve ser uma coisa de chaves. Deve ser uma coisa...